Eu acho que temos de distinguir a questão de Lacerda Machado da sobrinha de Castro César. Quer dizer, Lacerda Machado, queira só ou não se queira, seja ou não amigo de António Costa, é uma pessoa que, pelos vistos, percebe do assunto, negociou a reversão da TAP. Mas há aqui um princípio comum, não é? Portanto, por maioria de razão, não me choca que ele seja administrador da TAP, até porque o Estado é acionista e quer ter lá pessoas de confiança. E se ele fosse sobrinha de António Costa, podia ser acionista? Podia ser administrador? Bom, o problema aqui não é competência, não é? O problema é que as pessoas transportam consigo, quer se querer, quer não, ou a pessoa que os nomeia, ou a pessoa de quem são amigos, ou a pessoa de quem são familiares. Mas não é só isso. Há aquele problema de período. Há aquele problema de período. E vem lá António Costa. E há aquele problema também de período. Eu até passava à parte, passava à frente. Não. Mas eu acho que o que o António Costa quer é que olhem para o Lacerda Machado na TAP e vejam ele. Mas ainda está o problema. É por isso que servem estas nomeações. É uma nomeação de confiança. Aquilo tem uma participação pública, que neste momento é de superior a 50% já, e está a ser negociado dessa forma. Portanto, a representação de alguém do governo parece-me normal. A escolha do Lacerda Machado até poderia ser normal, não fosse o facto de ele não só ter estado a negociar todo o dossiê da TAP como antes, há muito tempo, ter representado os interesses de uma empresa brasileira na qual a TAP participou com prejuízos enormes, que era a VEM. E isso, só esse detalhe, que é um detalhe de muitos milhões que custou, era suficiente para a invalidade... Não, mas eu concordo contigo com uma agravante. Eu acho que o problema do Lacerda Machado não é o facto de ser um amigo próximo de Costa e ir para a administração. É por causa de todas as polémicas que houve a Montante recentemente com ele, incluindo essa. Acho que o lobby será mais outro, porque é suposto haver alguém que seja da confiança do... Mas eu acho que a autoridade dele vem, a autoridade política dele vem de ser o melhor amigo, não é o melhor amigo de António Costa. É de onde vem a autoridade política dele, não é? A autoridade política dele não vem de ser um grande negociador, um grande especialista, um grande... Não! Vem de António Costa ter dito, este aqui é o meu melhor amigo. E além disso, já tem um passado com a TAP, porque é uma coisa que o devia logo, imediatamente, invalidar para o cargo. Mas não é o facto. Mas não vamos passar por uma esquisita. Não querem passar por cima da história da sobrinha de Carlos César? Não, até porque é sempre para mim muito mais grave. Eu ia falar nisso a seguir. Eu acho que, de facto, é mais grave por haver dois padrões. Não por ser uma sobrinha, por causa de César, que é contratada por uma empresa municipal, mas por causa de dois padrões. Há o padrão da família César, que todo o trabalho que tem está relacionado ou com o PS ou com o Estado. Eles têm as suas justificações, tudo bem, mas há aqui um padrão. E o segundo padrão é o padrão das contratações de familiares na Câmara de Lisboa, de familiares de pessoas do PS. Portanto, eu acho que, considerando este... Mas só neste caso em concreto, tu dizes que não é importante ser a sobrinha do Carlos César. Mas eu gostava de realçar que estamos a falar de uma miúda, tem 25 anos, que já está em dois empregos, os dois, de alguma forma, que têm um cunho do PS. E nesses dois empregos ela ganha um ordenado bruto superior a mil euros. Ora, num curso de sociologia, que não é propriamente aquele que tem maior empregabilidade em Portugal, alguém com 25 anos a ganhar acima de mil euros, num momento em que toda a gente critica os ordenados em Portugal, acho absolutamente impressionante. Mas ela diz hoje que, a senhora de Carlos César diz hoje que eu não sou um player político, então... Está bem, mas ela ganha acima dos 73% dos empregados. Mas vamos concentrar-nos, são um bocadinho os players políticos. Nós tivemos dois players políticos a apresentar argumentos para defender esta nomeação. O primeiro foi a gente de Simões, que depois de ter prometido pancadaria a um colunista do Observador, foi agora um ótimo argumento que foi merda para isto. Não sei se leram ele no Twitter dele, o grande argumento dele foi este, que eu acho que é um... É um argumento ótimo. Pois hoje há um argumento, Carlos César, que é o argumento mais absurdo que eu ouvi em assuntos destes, que é não podem esperar que a minha família, que alguém da minha família seja prejudicado por eu ter a função que tenho. Claro que sim. É claro que sim. Sim, mas esses são os argumentos. As funções que nós temos prejudicam, podem prejudicar. Familiares nossos, é evidente, é claro que os familiares de Carlos César podem e devem ser prejudicados. É um preço a pagar por serem familiares do presidente do PS, líder parlamentar do PS, os homens mais importantes do mundo do partido. O que eu acho absolutamente extraordinário é não esperarem, considerando todo este historial, não esperarem que isto fosse notícia mais tarde ou mais cedo. E os argumentos de usar são absolutamente extraordinários. Quer dizer, e a própria família pôr a jovem nesta situação. Claro, é evidente. Quer dizer, mas ela não tem competência nem capacidade para arranjar outro emprego numa empresa. É evidente. Para poder dizer até o contrário, não precisei da família com nada disto. Mas começa e acaba, obviamente, a culpa política, começa e acaba nos players políticos e em Carlos César. Mas também, só para dizer uma coisa, acho que ninguém tem argumentos na política para vir contestar estas coisas, porque todos os partidos têm o mesmo tipo de atuação e o mesmo tipo de situação. Mas para isso haverá outros artigos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.